Que bom, mas louco que o filho está Caindo da frente, dentro, parte de pica Tocando os cargos, de vidro no chão Jogando os cargos, de vida na mão Jogando-se tudo e faz poema Arrubando o tema de luz O ano que a gente tem para o almoço O ano que a gente tem para o jantar Pedir o mistério, sódinha grelhada Pedir o mistério, sódinha grelhada Corre de noite, eles se amam e comem Piquem estou na tabela A lei da dor se acerta A lei da dor se acerta O julho do senhorgements O julho do senhorgements O julho do senhorgements O julho do sujeito e teremos disso Abrindo e pronto o curso de别ão Amém. 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 Amém.